Sorria, Jesus te ama, a vida é bela. Lembre-se, Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. A plaquinha está indicando piscina. Vamos lá conhecer a piscina, a área de lazer do The Ville Prime. Vamos lá? Aqui está. A piscina principal do Hotel The Ville Prime, o canal Mundo Fora Oficial. Deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp. Por gentileza, inscreva-se no canal, deixe aquele like maroto, que é muito importante para o canal crescer. Essa aqui, ó, essa área foi totalmente construída, não tinha essa parte aqui. Então, vou mostrar a nova área de lazer do The Ville Prime. Que fica aqui no bairro de Itacoan, Salvador, Bahia. Canal Mundo Fora Oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp. Aqui tem os bangalôs, ó. Esse é o bangalô Ipitanga, né? Bangalô Itapuã. Ficou lindíssimo. Ficou lindíssimo. Essa área de lazer. Muito verde. Antes aqui, antes do The Ville, ela era o hotel Quatro Rodas, né? E aqui tinha um campo de golfe. Nessa região aqui tinha um campo de golfe. O terreno é muito grande. É o The Ville Kids. É o The Ville Kids. É o The Ville Kids. E aí, olha. Olha. Plantaram uns pés de banana aqui. Então, logo, logo vai ter bastante bananas por aqui. Canal Mundo Fora Oficial, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp. Aqui tem um campo de futebol Um campinho, né? Então, os hóspedes Quiserem, como a gente fala aqui na Bahia Quiser bater o seu baba, ó Olha o campinho aqui, ó E vou mostrar aqui Essa parte aqui Que é importante Já que o futebol Tá crescendo muito, né? Aqui dá pra praticar diversos esportes, né? O vôlei, o futebol E outros Esportes Canal Mundo Fora Oficial Deixe o seu like Faça um comentário Compartilhe o vídeo com seus grupos de WhatsApp Inscreva-se no canal Muita área verde Tem uma área de recriação também aqui Tem uma academia aqui Olha aqui Então aqui é uma pista de Cooper De mostrar aqui, ó Esses são os apartamentos Frente pro mar, né? Canal Mundo Fora Oficial Deixe o seu like Faça um comentário Compartilhe o vídeo Com seus grupos Por fio O WhatsApp Inscreva-se no canal Aqui, ó Academia Os hóspedes têm acesso E quem não está hospedado no hotel Os moradores da região Podem utilizar A academia Aqui temos horários Em funcionamento Agora vamos lá pra cima Eu vou mostrar pra vocês O restaurante Olha aí O restaurante Do hotel De Ville Prime Aqui de vez em quando Ficam as iguanas Mas No momento Não tem nenhuma Tem um lago Lindíssimo aqui Que eu vou mostrar Um patinho ali, ó Nadando na lagoa Que maravilha Tchau